Em Ladainha, no Vale do Mucuri, incêndios florestais na APA, que é a área de preservação ambiental, destruir a vegetação, mesmo com apoio de helicópteros, brigadistas do IEF, Instituto Estadual de Floresta e o Corpo de Bombeiros. Deixa eu chamar o Fantoni Peço aqui, pra ele trazer pra gente. É, Fantoni, a gente fala recentemente, não sei se foi você que trouxe aqui, um treinamento para brigadistas, um trabalho de prevenção, salvo engano, se não foi você, foi um dos nossos repórteres aqui. E esse período começa aí, fogaréu, eu vou te contar uma coisa, você vai contar dessa área de preservação aí, Fantoni, lá em Ladainha, por favor, amigo. Em Comércio, a área de preservação ambiental, APA, Mucuri, arde em chamas, os focos de incêndio aumentam numa proporção e, pra te ser sincero, às vezes, nem com o apoio do helicóptero é possível acabar ou combater, extinguir esses focos de incêndio. Isso porque, dependendo do local onde está o foco de incêndio, a bolsa de água, quando ela despeja a água, não é possível que o foco seja extinto. E aí vem a dificuldade para se levar os brigadistas até esses locais, mesmo também com o helicóptero. E aí, em Comércio, fica sempre aquela dúvida, como é que aparecem esses focos de incêndio em determinados pontos. Veja aí nas imagens que, às vezes, um está próximo ao outro, mas nos locais difíceis, em Comércio. Curioso como é que aparecem esses focos. A questão é que o corpo de bombeiros, com os seus homens, mais os brigadistas do IEF, mais o helicóptero, tudo está sendo feito para reduzir esses focos de incêndio na APA Mucuri, na região da Mata Atlântica. Ainda, Nicomedes, um remanescente, um resquício, uma mata, Nicomedes, muito fechada. E, importante, porque isso aqui é o pulmão, só para você ter uma ideia, essa área da Mata Atlântica, em Ladainha, é chamada de Amazônia do Vale do Mucuri. Então, daí dá para você ter uma ideia da importância e quanto isso queima, é destruído, Nicomedes. Aí vai embora a natureza, vai embora a biodiversidade, aí o clima fica mais quente ainda, aí não vem chuva e aí as pessoas reclamam do forte calor. Agora, Nicomedes, não é só na questão da APA Mucuri, não, em vários pontos aqui, o problema de energia em Itambacuri, acabei de receber uma informação agora, problema de energia em Itambacuri, provocado por quê? Por conta da queimada, a CEMIC já informou isso, por conta de queimadas aqui na comunidade da Laginha. Então, esses focos de incêndio que se espalham por todo o Vale do Mucuri, eles provocam não só a questão da destruição do meio ambiente, mas instabilidade no sistema de fornecimento de energia. E o que se espera, Nicomedes, é que as pessoas parem com essa questão, com esse fogaréu, de colocar fogo. Corpo de Bombeiros, nós já trouxemos aqui a fala do comandante do Corpo de Bombeiros, que quase 98% dos focos de incêndio aqui na região não são naturais, não são acidentais, são criminosos, são provocados por pessoas, pelo ser humano. E aí, Nicomedes, agora, se o ser humano não tem respeito, nem por ele mesmo, e a Tia Fogo, numa questão igual essa da floresta aí, a Mata Atlântica, na cidade de Ladainha, a Nicomedes, infelizmente, é difícil. É difícil, né? É difícil, Fantônio. Não tem amor pela natureza, não tem amor próprio, né? É complicado, complicado. Vida longa, né? E muita natureza para Ladainha e toda a região, Fantônio. Que povo desajuizado, né? Sem nem falar essa palavra. Obrigado, viu, Fantônio. Daqui a pouquinho você volta aqui no BG.